É o Natal do Rústico e a pirocada do Papai Noel. Fala, bachuca, que você quer, baena. Vai, 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 vai. Eu quero o piro, eu quero o piro, eu quero o piro. Então toma, véi. Eu quero o piro, eu quero o piro, eu quero o piro. Medo toda. Ai, rosco. Ela quer piro, ela quer piro. Carrinha importado, véi. Ela quer piro. Sobe, ó. Qual foi dessa emocionada, Vitor? Tudo atrás de peru. Eu tô pica e Papai Noel presenteando todas elas. Natal tá chegando, tem uma surpresa. A partida, putaria, fim de ano. Seu presente é piroca. Natal tá chegando, tem uma surpresa. A partida, putaria, fim de ano. Vai, 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 vai. Ela quer piro, ela quer piroca. 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 Já tá vendo o corte. Ela quer piro. Fala, bachuca, que você quer, então? Vai, 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 vai. Piro, piroca. Oh, meu Deus. Piro, piroca. Piro e piroca. Ai, lógico. Ela quer piro, ela quer piroca. Ela quer piro, ela quer piroca. Ela quer piro. Sobe, ó. É o menino de bola, produções. Pra tocar em todas as ilhas, todos os paredões. Final de ano é aquela agonia. Natal tá chegando, tem uma surpresa. A partida, putaria, fim de ano. Seu presente é piroca. Ela quer piro, ela quer piroca. Quer piro, quer piroca. Quer piro, quer piroca. O Chico presente é... Ela quer piro, ela quer piroca. Ela quer piro, ela quer piroca. Ela quer piroca. Fala o que é que você quer, então, vem. Eu quero piro, eu quero piroca. Eu quero piro, eu quero piroca. Eu quero piroca. Essa porra tá louca. É a pirocada do Papai Noel, vem. Aqui você pede um e leva outro. Já posso pegar no saco, Papai Noel? Eu quero piroca.